Música A diretoria do Grêmio confirma em meio ao campo Marco Antônio ao novo reforço do Atlético. O jogador deve ser apresentado ainda nesta semana. A derrota para o Vasco dentro do gol do Pereira prejudica o planejamento do Coritiba para o Campeonato Brasileiro. E agora se vê na obrigação de vencer a Portuguesa. Em São José dos Pinhais, moradores e comerciantes do marco Cidade Jardim reclamam dos transtornos causados pela falta das placas de identificação das ruas. Nos caçadores de notícias, a história da casa do vovô. Instituição do Alto Boqueirão, que há 15 anos funciona como um tubo de borrinha da terceira idade. Quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia de São José dos Pinhais. Três delas por assalto e uma por corte de armas. Entre os assaltantes está um policial militar do 22º Batalhão, que foi reconhecido pelas vítimas. Um homem morreu na tarde desta segunda-feira após perder o controle do caminhão em uma curva na estrada da Jazida, em Campo Largo. Nas páginas da tribuna.